Olá, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências, ali, aqui, e nesse vídeo, mais uma vez, vamos estar aí destruindo os sonhos Star Trek, né? Esse sonho aí que a pseudociência aí, a falsa ciência dos dias de hoje, coloca na cabeça das pessoas, né? E mesmo elas acordadas, elas ficam aí nesse sono, nesse sono, né? Nesse sonho profundo aí, achando que vieram do nada, que o mundo que nós vivemos, né? A Terra surgiu do nada, né? Que Deus não existe, que são macacos evoluídos e por aí vai, né? E, consequentemente, vão se afastando aí do Criador e, infelizmente, algumas se afastam tanto aí que não tem volta, né? Não sei se vocês me entenderam. Mas, vamos lá. Nesse vídeo, nós vamos estar aqui destruindo, né? A falsa gravidade, né? A gravidade é falsa, né? Não existe gravidade, né? O que existe é densidade, né? Mas, eles usam truques aí pra fazer com que as pessoas acreditem, né? Que estão aí num espaço ficcional muito louco, numa bola giratória muito louca. E, vamos aqui a esse vídeo, né? A gente já começa com uma cena meio estranha, né? Esse cara aí numa posição meio suspeitosa, né? O Jeff Bezos aqui olhando, né? Que doideira. Mas, vamos lá, né? Então, aqui os caras, supostamente, estão no espaço, né? Aí, né? Com a Blue Origin, né? Blue Origin, né? Assim que se fala, né? E daí, eles sobem, sobem, sobem lá no alto. Daqui a pouco, nossa, estamos no espaço. Vamos flutuar. E começa essa palhaçada aí, né? Televisionada, né? Pra continuar doutrinando aí, né? Mantendo as pessoas como o gado aí no seu aprisco mental. Mas, como que eles fazem isso? Como que eles fazem isso, né? Isso aqui é uma filmagem, né? Realmente, isso tá acontecendo, né? Mas, como? Pois é, né? Tudo é um grande truque. É um grande truque de cinema. Eu vou mostrar aqui pra vocês, né? Isso aqui, na verdade, galera, é isso aqui, ó. Ó, é isso aqui, tá? Esse aqui é o avião de força G, né? Então, ele sobe, 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 sobe. Quando ele chega numa certa altitude, ele começa a descer. E as pessoas que estão dentro dele, claro, né? Começam a ter uma queda livre. Só que, como elas estão dentro do avião, parece que elas estão em gravidade zero, né? Flutuando, certo? Flutuando em queda livre, vamos dizer assim. É a mesma coisa que acontece aqui. Vocês notem que isso aqui é um avião, ó. É um avião, tá? Isso aqui é realmente um avião, tá? Então, né? Olha aí, tá? Aqui o avião já está em queda livre. Não que ele esteja num espaço e blá, 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 sabe? Não é nada disso. Não é nada disso. Aqui ele está em queda livre, certo? Em queda livre, ó. Certo? A mesma coisa que acontece, a mesma coisa que acontece com esse tipo de avião aqui, né? Aí, quando ele começa a sua descida, né? Em direção ao chão, claro, né? Fazendo várias manobras aí pra manter as pessoas flutuando dentro dele. Na verdade, estão em queda livre também, junto com o avião, né? Daí, tá, mas beleza. Mas como que eu posso provar que a gravidade não existe com isso aqui? Como, né? A gente tem que ficar sempre pensando nisso, nessas coisas, né? Porque eles fazem um trabalho árduo aí, né? Pra manter as pessoas enganadas. E o nosso trabalho é acordar as pessoas nesse sono profundo, né? Então, pense comigo, tá? Esse vídeo aqui não é pra Terra Planista. Terra Planista já acordou, né? Mas você que é Terra Planista e está assistindo, compartilhe o vídeo aí com seus familiares, com seus amigos, as pessoas que você gosta, que você ama, né? Pra acordar essas pessoas aí e elas pararem de rir de você, né? E estarem do seu lado aí, né? Quando acordarem, certo? Então, olha bem isso aqui. Então, quer dizer que aqui, por exemplo, eles estão numa alta atitude, lá no espaço, supostamente, né? E estão flutuando, igual o que acontece com os atornautas dentro da SS? Será mesmo, meus amigos? Será mesmo? Pense comigo. Então, quer dizer que eles alçaram um voo dessa bola giratória muito louca aqui e começaram a flutuar dentro ali do avião, da aeronave, porque eles estão no espaço onde não tem gravidade. E aí começam a flutuar dentro ali do objeto. Peraí, meus amigos. Então, cadê a gravidade? Cadê a gravidade dessa bola louca aí, né? Que dizem que passa aí de 400 tetralhões de toneladas, né? E exercendo aí uma gravidade gigantesca, que chega a puxar a Lua, né? Engraçado que a Terra puxa a Lua, né? Puxa a Lua, exercendo gravidade na Lua. A Lua puxa a Terra, mas as duas nunca chegam perto. É um puxão fantasma. Não, mas daí tem a rotação, a translação, o Sol também exerce força gravitacional e blá blá blá. Isso aí a gente sabe de cor, a gente já fez aqui da série, né? Só que a gente tá vendo que isso é uma grande mentira, né? Porque se o planeta que nos apresentaram tem uma força de gravidade, que exerce força sobre a Lua... Peraí, e aqui? E aqui? Por que a gravidade, a fortíssima da Terra, que mantém tudo no chão, né? Não tá puxando essas pessoas pro chão? Por que elas estão flutuando aqui? Hã? Por que elas estão flutuando? Por quê? Peraí, tem algo de errado aí, né? Tem algo de errado aí, né? Entenderam? Onde está a gravidade? Então quer dizer que é só se afastar um pouquinho que eles já estão em gravidade zero. Flutuando. Que nem umas bailarinas cósmicas. Peraí, meus amigos. Isso aqui não tem nada a ver com gravidade. Eles apenas subiram numa alta altitude, certo? Sobe, sobe, sobe. Quando chega numa alta altitude, desliga a propulsão, né? E começam a cair. Quando começam a cair, certo? Numa descida brusca, né? Eles começam a flutuar, entre aspas, né? Mas na verdade eles estão em queda livre também, dentro do objeto. Então, meus amigos, não existe gravidade. Isso aqui que você tá vendo, né? Esse globo que eles nos ensinaram, existe só em dois lugares. Aqui na internet e na papelaria lá. Aqueles globinhos que você usa aí pra peso de papel aí nessa mesa. Na verdade, a Terra é um reino. Não tem nada a ver com essas esferas que eles nos apresentaram. É um reino. Um reino plano que não se move. Se move só quando tem um terremoto, certo? Criado pelo Criador e não por uma explosão aí. Um tal de Big Bang. Certo, meus amigos? Gravidade é falácia, é mentira. A gravidade é amuleta aí. A gravidade é amuleta dessa falsa ciência, certo? Então, acabamos aqui de destruir a gravidade. Porque se tem gravidade, ué, por que que essa gravidade gigantesca do planeta, que faz força até na Lua, não tá puxando esses caras aqui? Ué, ué, cadê a gravidade aí? Tão flutuando? Tão, tão flutuando. Flutuando direção ao chão, né? Certo, meus queridos? Então, pra você ver, né? Depois que a gente esperta, meus amigos, é fácil estar aí destruindo essas mentiras aí. Certo? Então, que o Criador cada vez esteja mais próximo de você. Estamos juntos. E até o próximo vídeo. Valeu! Deixe seu like, compartilhe. Tamo junto! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.